Ironia, mensalão, hipocrisia, consupção Não, 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 não Aceita perto de mão, aceita perto de mão A corrupção, a corrupção, a agonia, eles são Droxaria, manipulação Não, 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 não Aceita perto de mão, aceita perto de mão A corrupção Não, 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 não A corrupção A corrupção Fora, fora, fora hipocrita Toda vergonha Não, não, não Não aceito perdão Nem aperto de mão De político ladrão E da monarca Me se combata Não, 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 não A corrupção E aí